Dança comigo nesta sexta-feira, dança! Ok, 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 ok! Coisa boa, né? E vestido sempre de Petros, ó! A moda masculina nota 10 lá do Shopping Monumental Desde 1977 A de Petros tá na mão dos meus amigos Lúcia e Walston Olha, ó! De Petros, olha só! Olha só que coisa linda de Petros tem lá no Monumental Olha os sapatos, ó! Cada coisa mais linda do mundo, bolsas, malas Rapaz, só coisa linda de Petros tem pra você, não? Coisa de cinema, coisa pra você curtir hoje no nosso programa Hoje, dia 29, nós temos o site www.zessirilodifusora.com.br Cadê o site? Nós temos dois e-mails zessirilodifusora.com.br zessirilodifusora.com.br Nós temos o Orkut pra você aí, ó! Zessirilodifusora.com.br E temos uma enquete Você aprova a lei que proíbe o uso de celular em banco? 3214002 Ligue! Se você aprova a tecla 1 Se você não aprova a tecla 2 Você vai ganhar 200 reais das óticas de Nis! Óticas de Nis! O melhor e maior grupo de ótica do Brasil E produtos da Fribal, 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 Fribal Franchise Olha o Emporio Fribal aí na coma! Doutor Francisco, o Carlos de Oliveira Grande abraço! Vem aí mais uma boutique de carne ainda este ano Na Avenida dos Holandeses Hoje, 29 de abril Dia Mundial das Associações Cristãs Feminina Dia da Juventude Operária Católica Dia Mundial da Dança Aqui tá, ó Vamos dançar Bota a música pra dançar Dia Mundial da Dança Ei! Então vamos dançar legal Vamos dançar legal Dia de Santa Catarina de Sena Não é não? Olha, tem dois aniversariantes famosos aqui Nana Caymmi Cantora Nasceu em 1941 Ainda tá mais parado aqui pra cá Vinícius Cantuária Cantor Nasceu em 51 Tá vendo aí, ó? Vinícius Cantuária Tá vendo aí, rapaz? Esse cara Esse cara É o cara, né? Olha, eu tô aqui Nos Notos Estúdio Recebendo aqui a visita A visita de Valdir Fernandes Que é ator e Jaqueline Lemos Que é atriz, né? Eles vão se entrevistar daqui a pouquinho Na conversa de pé de ouvido Pra tratar de uma peça teatral Denominada Oração de Fernando Arrabal É Arrabal ou Arrabal? Arrabal Agora o que você vai se arrapatuzar Numa boa Vamos lá Assembleia relativa Vamos lá Leônidas Cristino fala de investimento para o Itaqui O ministro da Secretaria Especial de Porto José Leônidas de Menezes Cristino Ao participar do primeiro seminário Porto do Brasil no Maranhão Afirmou que o governo federal Estará sempre junto com o governo do Maranhão No sentido de cada vez mais dar condições de desenvolvimento Para o ponto de Itaqui E melhorar não só a economia do Estado Como de todo o país Está aí, ó Viu? Uma visita importante A desse ministro da Secretaria Especial de Porto Viu? Tem uma notícia aqui da Universidade, ó Durante toda a tarde dessa quinta-feira No auditório Ribamar Carvalho Ocorreu a primeira palestra da quarta edição Do projeto Atividade Preparando para a aposentadoria O encontro serviu para iniciar as atividades do projeto da Universidade Federal do Maranhão Por meio da divisão de qualidade de vida, tá? Vamos chamar logo essa charge animada aí? Vamos lá? Atenção! Charge animada no Zé Cirilo na TV Agora ao vivo para você ver E na madrugada para você se agasalhar Gostoso com o Zé Cirilo, não é não? O programa mais cheio de vida Mais informativo E mais feliz do Maranhão É o Zé Cirilo na TV Para você ver, não é não? Aliás, aqui é o SBT É a TV mais feliz do Brasil, não é não? Vamos lá Charge animada Não foi hoje o casamento do príncipe Willem, né? Desde sete e meia da manhã, hora de Brasília Se você não vir da pouca aí Presta bem atenção para essa charge aqui, ó Rainha leva um papo com Kate antes do casório Olha o que a rainha mãe Disse para Kate antes do casório Vocês lembram da interferência dela No casamento do filho com a princesa Diana Lembra o que ela falou? Olha o que ela disse para ela aí, ó Preste atenção, ó Catherine Ô vovó, estou entrando para a família Pode me chamar de Kate Vovó não, eu sou a vossa majestade Tá legal, vossa majestade vovó E você pode me chamar de Kate Lady Catherine Você será Lady Por que não pode ser Lady Kate? Porque nosso embaixador no Brasil Disse que Lady Kate por lá é uma piada E a rainha se responsabiliza Por tudo relacionado ao casamento Fui, Clara? Claro, você tá pagando Ouça bem, sua falecida sogra Já me deu muito trabalho Eu exijo que você honre as tradições da realeza Ah não, eu não vou deixar o Bill Me chifrar com uma baranga Infidelidade não é tradição da realeza Ah não, e o Henrique VIII Seis esposas Eu vi o filme Eram outros tempos Exatamente Estamos em outros tempos A gente é jovem A senhora mesmo Pagou o pau para os Beatles Quando era jovem Que eu já vi o vídeo no YouTube Balançou as joias Toda a alegria Pro John Lennon Chega Lady Catherine Retire-se Tá, mas pelo menos entre nós Me chame de Lady Kate, vó Retire-se É uma boa menina Só lhe falta o glamour É, a história vai se repetir ou não? Será? Vou chamar aqui Olha que música Canta, bota, vai, vai Canta comigo Maranhão Canta Oh, The People The People Que saudade de John Lennon Que coisa bonita, né? Olha, presta atenção aqui Como está chegando o dia do trabalho O meu amigo Itamar Proprietário da Itamáquina Tem um recado para você Que quer começar a sua vida Ó Primeiro de maio A partir do primeiro de maio A Itamáquina vai promover A semana do trabalhador Por exemplo Você que está desempregado Foi demitido Está precisando trabalhar, meu amigo? Tá? Está na hora de se tornar Um empresário bem sucedido Por isso aproveite essas oportunidades Da Itamáquinas Que o seu Itamar está lhe oferecendo Kit vendedor de batatas fritas Na copa da fritadeira Cortador, descascador de batata Você leva o brinde do descascador Que tal? E se você quer montar a sua lanchonete, hein? Estufa, sanduicheira Molheiras para cachorro quente Refresqueira e pau com expositor Cobrindo qualquer oferta da praça E você, serranheiro Que não quer ser mais empregado Quer um negócio legal? Quer iniciar seu próprio negócio? Vem com essa promoção Que está na telinha aí, ó Máquina de solda de 260 amperes Com super preço para você Então Quer ganhar mais de 3 mil reais? Quer? Vendendo churros Que é gostoso E todo mundo compra? Então está aí um carrinho de churros Com o menor preço da cidade, ó Semana do trabalhador Está na hora de você visitar a Itamáquina E conferir, meu caro amigo Itamáquinas O seu sucesso começa aqui Avenida dos Franceses E anota esse telefone aí Para você Para dizer que você assistiu Esse comercial no programa do Zé Cirilo 3253-9350 Ligue agora para você Seu empresário bem sucedido Ok? Está dado o recado? Tá? Eu quero registrar O agora, nesse exato momento O aniversário do nosso querido amigo Gilson Abreu Está mudando de idade hoje Grande abraço Nosso querido amigo Gilson Abreu Não vai ter esses encontros Essa festa Apenas reunião com amigos Parabéns, meu amigo Gilson Abreu Pela data de hoje Coisa boa Vamos chamar a conversa de pé de ouvido? Vamos lá? Então joga no ar Vamos lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos para durar Olha, eu estou aqui com essa dupla De amigos Que é o Valdir Fernandes Tudo bem, Valdir? Tudo bem Tudo legal, né? E a Jaqueline Lemos Atriz Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem Tudo bem com você? Que legal Eles vão apresentar uma peça Denominada Oração de Fernando Arrabal Premiado no Festival do Teatro Calici 5 Em Portugal Nas categorias De melhor ator Que é o Valdir Que está aqui conosco E a melhor atriz Que é a Jaqueline Lemos Indicado nas categorias De prêmio ao público Ficando em segundo lugar No melhor espetáculo Vai ser no Teatro Alcione Nazaré Amanhã, dia 30 Vamos conversar primeiro Com o nosso querido amigo Valdir Valdir, fala um pouquinho Desse trabalho E o sucesso que ele está fazendo Pelo mundo afora Fala um pouquinho do trabalho Beleza O espetáculo Ele está comemorando agora Dois anos Nós participamos do festival Em Portugal Agora em março A história É a história De dois personagens Que se chamam O meu filho E a Jaqueline Alilbi E a história Começa com um crime Eles acabam de matar Um recém-nascido E a partir disso Eles vão começar A fazer uma reflexão Sobre todas as atitudes Piores que eles já tenham cometido Como matar, roubar, mentir Perverter sexualmente A própria companheira dele Sim E eles leem fragmentos da Bíblia Porque a peça Ela é uma releitura também Da paixão de Cristo Que legal Jaqueline, você é estreando Agora como atriz? Isso Meu primeiro trabalho profissional Profissional Você gosta de teatro muito? Muito Muito de teatro, né? Isso Fala um pouquinho do seu trabalho Dessas fotos que nós estamos observando Mostra as fotos aí Para a Jaqueline falar Desse trabalho Como é que foi lá em Portugal? Foi sucesso total? Foi maravilhoso Essas são as fotos do espetáculo Que a gente apresentou lá Tivemos casa cheia Casa cheia, né? Mais interessante A experiência foi muito importante De se ver como é feita a arte lá Como é que se lida com isso lá A gente teve essa experimentação E está trazendo para cá Um pouco disso, né? Então vai ser amanhã No Teatro Alcione Nazaré É uma apresentação só Múnica, comemorativa Comemorativa Só uma apresentação, né? É um prêmio A partir de que horas? Das 20 horas Das 20 horas, né? Ingressos a preços populares? 10 reais com meia para estudante Meia para estudante Isso Olha, eu quero desejar ao Valdir A Jaqueline sucesso Porque eu estou vendo aqui Pelo que eu estou observando Vocês são maranhenses, né? Somos Somos maranhenses Foram direto fazer essa apresentação Em Portugal E estão trazendo de lá Essa experiência internacional Para mostrar no Teatro Alcione Nazaré Não é isso aí, Jaqueline? É isso, é isso Eu acho que o público vai prestigiar Não vai essa peça? Com certeza A gente deixa aqui o convite, né? O tempo de duração da peça? 50 minutos 50 minutos, né? Isso Dá para assistir o teatro 20 horas, né? Vai ver a Jaqueline Vai ver o Valdir Sábado E sábado Tranquilo E sábado Depois termina lá para 11 horas Sai para curtir a Monte da Lagoa Depois vai para a Litorânea Mas prestigiem Porque teatro é cultura, né? Com certeza E vocês estão de parabéns Pela peça que vocês estão estreando Aqui no Maranhão Ok? Obrigado Tá bom? Grande abraço E conversa de pé de ouvido Volta quando necessário for Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos para durar Olha, preste atenção Quer ajudar uma pessoa carente a mudar o seu visual? Você quer ajudar? A grande promoção das ódicas de língua está de volta E melhor ainda Agora seus óculos velhos ou quebrados Valem 130 reais na compra de um óculos novo É isso mesmo Consulte seu oftalmologista Traga sua receita e aproveite Sua armação velha pode ajudar uma pessoa carente Na maior rede de ódica do Brasil Responsabilidade social e economia Seus óculos velhos valem 130 reais na compra de um novo Olha, olha que coisa linda está fazendo o empresário Arione Diniz Participe dessa campanha Então está aqui, ó A grande promoção está de volta Ótica Diniz Seus óculos velhos ou quebrados valem 130 reais Coisa linda, né rapaz? Por isso é que é sucesso, meu amigo Arione Diniz Vamos ao break Seu mal aqui é preparo Cinco pebas na pimenta Só o povo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau